Bom pessoal, 18h47, nós estamos aqui no Brauna, nesse conjunto de prédios aqui em Juazeiro. No final da tarde, início da noite, houve um incêndio em um dos apartamentos no oitavo andar aqui nesse prédio, já controlado pelos bombeiros. Vizinhos descobriram, anunciaram, foi tocado o alarme, moradores desceram, mas assim que os bombeiros chegaram, que entraram, controlaram o fogo, não há nenhum assalto de vítimas aqui entre os moradores, não tinha ninguém no prédio no momento, não tinha ninguém no apartamento, aliás, as pessoas estavam no prédio quando soou o alarme, mas no apartamento não tinha moradores. Lamentavelmente, a notícia ruim desse incidente, desse sinistro aqui, foi que o cachorrinho, de estimação dos moradores do prédio, lamentavelmente, inalou muita fumaça, ainda foi socorrido por uma clínica veterinária aqui em Juazeiro, mas lamentavelmente veio a óbito o cachorrinho, de estimação dos donos do prédio. Agora, 18h47, 18h50, nesse momento, já completamente controlado o incêndio, e ainda muitos curiosos aqui na rua, polícia, corpo de bombeiro e muitos moradores, principalmente no prédio onde aconteceu esse sinistro, os moradores todos embaixo, ninguém retornou ainda para seus apartamentos, nesse conjunto aqui, onde houve o incêndio no oitavo andar. O saldo, apenas a morte de um animalzinho de estimação, para a tristeza aqui dos donos, e os moradores estão aqui sempre, todo mundo comentando sobre esse ocorrido, e lamentando a morte desse animalzinho de estimação. Wilson Duarte, para o Rede GN.